Música Queridos amigos e irmãos, São Paulo, falando da sua missão de evangelizador, dizia, ai de mim, se não pregar o evangelho. E nós também repetimos, ai de nós, se não pregarmos o evangelho. Ai da igreja, se não evangelizar. A evangelização é uma atitude, um estilo audaz. É a capacidade do cristianismo de saber ler e decifrar os novos cenários que nestas últimas décadas se criaram na história da humanidade para habilitá-los e transformá-los em lugares de testemunho e de anúncio do evangelho. Estes cenários foram identificados, analisados e descritos tantas vezes. São cenários sociais, culturais, econômicos, políticos, religiosos. Em primeiro lugar, antes de mais, deve ser indicado o cenário de fundo cultural. Nós vivemos numa época de profunda secularização que perdeu a capacidade de ouvir e compreender as palavras do evangelho como uma mensagem viva e revigorante. A secularização apresenta-se hoje nas nossas culturas como a possibilidade de imaginar a vida do mundo e da humanidade sem fazer referência a Deus. Deus parece que foi posto de parte, total ou parcialmente, da existência e da consciência humana. Esta mentalidade entrou na vida também dos cristãos e das comunidades eclesiais, tornando-se assim não já somente uma ameaça externa para os crentes, mas um terreno de confrontação permanente. São expressões da chamada cultura do relativismo. Muitos cristãos se mostram frequentemente influenciados, mesmo até condicionados, pela cultura da imagem, com os seus modelos e impulsos contraditórios. A mentalidade hedonista e consumista predominante provoca neles uma tendência para a superficialidade e o egocentrismo, que não é fácil de combater. A morte de Deus, proclamada por muitos intelectuais no passado, está dando lugar a um culto estéreo do indivíduo. O risco de perder os elementos fundamentais da fé é uma realidade, com a consequência de cair numa paralisia espiritual e num vazio do coração, ou, pelo contrário, em não ter uma clareza da pertença religiosa e viver assim num vago espiritualismo. Num cenário como este, a nova evangelização apresenta-se como um estímulo, do qual as nossas comunidades, às vezes cansadas e fadigadas, as necessitam para redescobrir a alegria da experiência crista, para reencontrar o amor de um tempo, como diz o Apocalipse, que se perdeu, para confirmar a natureza da liberdade na busca da verdade. Por outro lado, em outras regiões do mundo, assiste-se a um promissor renascimento religioso. Muitos aspectos positivos da redescoberta de Deus e do sagrado em várias religiões são obscurecidos pelo fenômeno do fundamentalismo, que muitas vezes manipula a religião para justificar a violência e até mesmo o terrorismo. Trata-se de um grave abuso. Não se pode usar a violência em nome de Deus. O Papa Bento XVI já falou tantas vezes sobre isso. Além disso, a proliferação das seitas é um desafio permanente. Junto a este primeiro cenário cultural, nós podemos indicar um segundo, mais social. E aqui lembramos o fenômeno migratório, que força cada vez mais as pessoas a deixarem seu país de origem e a viverem em ambientes urbanizados, modificando até a geografia étnica das nossas cidades, das nossas nações e dos nossos continentes. Deste fato deriva um encontro e uma mistura das culturas que as nossas sociedades não conheciam desde há muitos séculos. Estão acontecendo formas de contaminação e de erosão das referências fundamentais da vida, dos valores pelos quais se dava a vida, das próprias ligações através dos quais os indivíduos estruturam as suas identidades e descobrem o sentido da vida. Neste contexto cultural, há cada vez menos espaço para grandes tradições, inclusivamente aquelas religiosas, e a sua missão de estruturar de modo objetivo o sentido da história e da identidade das pessoas. A este cenário social está ligado também àquele fenômeno que se conhece pelo nome de globalização, realidade que não é fácil de decifrar e que requer, também por parte nossa de nós cristãos, um forte trabalho de discernimento. É preciso aprender a conhecer os setores e os ambientes que são estranhos à fé, porque nunca a encontraram e não apenas porque se afastaram dela. Desvincular-se das delimitações quer dizer ter a energia para levantar a questão de Deus em todos aqueles processos de encontro, de mistura, de reconstrução dos tecidos sociais que estão acontecendo em cada um dos nossos contextos locais. Outro grande desafio que determina a vida das pessoas e a consciência coletiva é o dos meios de comunicação social, que hoje oferecem enormes possibilidades e representam um dos grandes desafios para a Igreja. Não há lugar no mundo de hoje que não possa ser alcançado e, por isso, não estar sujeito à influência da cultura mediática e digital, que progressivamente se estrutura como o lugar da vida pública e da experiência social. A difusão desta cultura traz consigo indubitáveis vantagens. Maior acesso à informação, maior possibilidade de conhecimento, de partilha, de formas novas de solidariedade, de capacidade de construir uma cultura sempre mais global, tornando os valores e os melhores desenvolvimentos do pensamento e da expressão humana patrimônio de todos. Esse potencial, no entanto, não pode esconder os riscos que uma excessiva difusão de uma cultura deste tipo está gerando. Manifesta-se uma profunda concentração egocêntrica sobre si e apenas sobre as suas necessidades individuais. Afirma-se uma exaltação da dimensão emotiva na estruturação das relações e dos laços sociais. Assiste-se a perda do valor objetivo da experiência, da reflexão e do pensamento, reduzida, em muitos casos, a um puro lugar de confirmação do próprio sentir. O último ponto ao qual podem levar estes riscos é aquilo a que se chamou a cultura do efêmero, do imediato, da aparência, ou seja, de uma sociedade incapaz de memória e do futuro. Neste contexto, a nova evangelização pede a nós cristãos a coragem de entrar nesses novos areópagos, encontrando os instrumentos para propor também nestes lugares ultramodernos o patrimônio educativo e de sabedoria preservada pela tradição cristã. Outro cenário que marca, com suas mudanças, a atividade evangelizadora da igreja é o cenário econômico. Na crise econômica globalizada, sente-se a dificuldade de encontrar as regras de um mercado mundial capaz de tutelar uma convivência mais justa. Outro cenário é o da investigação científica e tecnológica. Todos podemos sentir na vida diária os benefícios trazidos pela ciência e pela tecnologia. E, com frequência, nos sentimos dependentes destes benefícios. A ciência e a tecnologia correm, assim, o risco de se tornarem os novos ídolos do presente. Num contexto digital e globalizado, como o nosso, é fácil que a ciência se torne a nova religião, reenviando para ela as questões da verdade e da procura de sentido, sabendo que receberemos apenas respostas parciais e insuficientes. É nestes cenários que nós temos que anunciar o Evangelho. É nestas realidades desafiadoras, onde há tantas coisas positivas, que nós devemos fazer chegar à boa nova de Jesus. Desafio grande, mas para quem ama o Senhor e acredita que Ele é o sentido de tudo, estes desafios serão enfrentados e superados e vencidos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.